Em cima, embaixo, em cima, pra frente, pra trás. Assim, é bom demais. Então, vamos lá. Eu vou pedir para agora o Natan ativar o microfone dele pra poder cantar pro Natan, tá bom, Natan? Ativa o seu microfone aí, Patinha. Sabe ativar? Ative o microfonezinho. Ih, não ativou ainda não, Natan. Foi? Ih, foi não, Natan. Pede ajuda aos universitários aí, do papai ou mamãe. Ou você sabe ativar? Quem ativou? Ah, não. Calma aí, Bia, você ainda não. Não, vai ser o Natan. Conseguiu, Natan? Tá, conseguiu, não? Pede ajuda a mamãe. Enquanto a tia vai cantar pro outro amigo, tá bom? Pede ajuda a mamãe ou o papai. Então, Lara, ativa o seu microfone, por favor, Lara. Isso, então vamos lá. Boa tarde, Lara, como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Lara, como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Lara, como vai? Eu vou bem. Lara, fala pra ti seu nome todo. Lara, sai, sobré. Muito bem. Então, eu quero a Ângela, eu quero o Airo, o Joaquim, o Bernardo, a Mirela, dando um oi assim pra Lara, ó. Sua nova amiguinha, oi. Tá vendo? Todo mundo te dando um oi, Lara. Tudo assim não me fez. Lara, agora desativa o seu som pra ti, por favor. Que eu quero que a Mirela Brandão ative o som dela, por favor. Vamos lá, Mirela. Ativa esse som. Natan, Iva. Natan, pede ajuda a mamãe pra ligar o microfone. Ih, a tia não te escuta, amor. A tia não consegue te ouvir. Calma aí que a gente vai dar um jeito. Vamos lá, Mirela, pra você agora? Pode te... Isso, Mirela, vamos lá. Boa tarde, Mirela, como vai? Boa tarde, Mirela, como vai? Queremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Mirela, como vai? Mirela, a tia não tá te ouvindo, mas eu tô conseguindo escutar... Eu tô conseguindo ler o seu lado, tá? Fala o seu nome todo, por favor, Mirela. Muito bem, Mirela. Vamos agora pro Bernardo. Pro Aire, vamos, Aire, ativa o seu som pra tia. Então, vamos lá. Boa tarde, Aire, ativa o seu som, que agora eu já vou falar com o Joaquim. Vamos, Joaquim. Agora eu botei o som pra você. Aê, conseguiu, Natan? Obrigada, mãe. Não, foi a minha mãe. Aê, mamãe. Vamos, Joaquim. Boa tarde, Joaquim. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Joaquim. Como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Joaquim. Como vai? Eu vou bem. Joaquim, seu nome todo pra tia. Joaquim Marinho de Jusconcelos Carvalho. Muito bem, Joaquim. Agora eu vou falar com a Ângela. Vamos, Ângela. Boa tarde, Ângela. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Ângela. Como vai? Eu vou bem. Paremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Ângela. Como vai? Eu vou bem. Ângela, cadê o seu nome? Eu vou bem. Ângela, Luísa, a maior doceira. Muito bem, Ângela. Você já tira agora o pessoal do Alcá e o Bernardo. Vamos ver. Vamos lá. Boa tarde, Bernardo. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Bernardo. Como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Bernardo. Como vai? Eu vou bem. Bernardo, qual o seu nome todo? Fala pra tia. Bernardo, é pra Ju Castro. Muito bem. Vamos lá pra Maria Duda. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos. Boa tarde, Duda. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Duda. Como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Duda. Como vai? Eu vou bem. Duda, seu nome todo. Fala pra tia. Como vai? Eu vou bem. Natan, seu nome todo, fala pra tia. Muito bem, Duda. Muito bem, Duda. Agora a gente vai falar com o Natan. Vamos tentar falar com o Natan? Agora o Natan está... Estou podendo ouvir o Natan, hein? Boa tarde, Natan. Boa tarde, Natan. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Natan. Que é o nosso amigo da manhã, tá bom? Oi, pro Natan. Oi, seus amigos, tá, Natan? É a Natan, o Aira, a Maria, o Benarco, 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 o Benarco. Sá, Sá, grava aí, ó, Sá. Isso, sai de Sabrina. O S com E vai fazer o som de C, C de sereia, quem gosta de sereia aí, ó? O S com I vai fazer o som de C, C de sino. O S com O vai fazer o som de Sô, de Sôpa, quem gosta de Sôpa? Levanta mal. Acho que ninguém, né? Você gosta de Sôpa? Ah, super bom. E por último, o S com U vai fazer o som do Su, 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 de suco. Então a tia vai começar o quê? Vou falar com um por um, a tia trouxe umas imagens aqui pra vocês falarem pra mim qual é a sílaba que começa, tá ok? Então eu vou começar lá com o Joaquim. Joaquim, temos essa imagem aqui, Joaquim. O que é isso aqui? Fala pra mim. Um sapato. Um sapato. Muito bem, Joaquim. O sapato, ele vai começar com S, o A ou o S e o S? O S com A. Muito bem. O S com A. Muito bem, Joaquim. Agora vamos pra Lara. Vamos, Lara. Lara, depois do sapato, ó, vai ser muito fácil. Ativa esse microfone pra tia, Lara. Isso. Lara, o que é isso aqui? Eu acho que a Lara não conhece o que é isso aqui. O que é isso aqui, Lara? Sereia. Ah, é uma sereia. Então, Lara, sereia. Vai começar com S, o E ou S, o S e o S? S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S. que é isso aqui Duda? É o Siria, Duda. O Siria vai começar com S-O ou S-I? Duda? Duda, fala, fala. Foi o S-I, Duda, de Siria. Muito bem, Duda. Vamos para a próxima. Agora vamos para o Iron. Vamos, Iron. Iron, o que é isso aqui, Iron? Fala, Sinha. Uma sopa. Uma sopa. Iron, a sopa começa com o quê? Com S-O ou S-U? S-O. Muito bem, de sopa. Vamos agora para a Ângela Luísa. Vamos, Ângela. Ângela Luísa, o que é isso aqui, Ângela? Soca. O que é isso aqui? Você sabe? Um sofá. É um sofá, Bernardo. Um sofá. Vai começar. Com S-I ou com S-O? 19, 10, 10. Muito bem, Bernardo. Vamos agora para o Natan. Natan, me diz que bichinho é esse aqui. Vamos, então começa. É um sapo. É um sapo. Natan, o sapo vai começar com S-A ou com S-O? Muito bem, Natan. Vamos para a Mirela Brandão. Mirela, tenta ativar o seu som aí para ver se eu me escuto, para eu te ouvir. Fala alguma coisa, ver se eu consigo te ouvir. Fala para a tia. A tia não está te ouvindo, Mirela, tá? Mas a tia avaliou os seus lábios, tá ok? Então vamos lá. Mirela, eu tenho isso aqui. O que é isso aqui, Mirela? É um sino. Muito bem, Mirela. O sino vai começar com S-A ou com S-I? Muito bem, Mirela. Quem a tia não chamou ainda? Tem alguém que a tia não chamou? A tia falou com todo mundo. Falei com todo mundo? Se eu falei com todo mundo, faz assim, ó. Isso aí. Então vamos lá. Sobrou dois aqui, ó. Dois desenhos que eu vou falar para vocês e vou ver. E vou levantar. Vocês vão falar se é ou não é, tá ok? Se for, vocês fazem assim. Se não for, vocês fazem assim, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Aqui tem uma senhora, uma senhora. Vamos lá. Senhora, vai começar com S-U? Sim ou não? Não. Ou ele vai começar com S-E? Senhora. Isso. Vai começar com S-U-E. Esse moço está malhando, tá vendo? Ele tá correndo. Mas ele tá o quê? Suando. Tá suando, ó. Suando. O suor vai ser o quê? Com S-I? Não. Não. Vai ser com S-A? Sim. Não. Ó, suar. Não. Vai ser com o quê? Vai ser com S e a letra U. Isso. Suar. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou querer uma foto bem bonita agora de vocês sorrindo. Todo mundo com sorrisão pra mim. Ai, sorrisão. Bonita. Ó. Quero aquele sorrisão. Mostra os dentes. Todo mundo com os dentes, ó. Deixa o seu lado da tia voltar. Isso. Foi. Vou contar, hein. Um, dois, três. Isso, gatinho. Então vamos lá. Vou começar a brincadeira, tá bom? Como é que vai ser? E a Ângela saiu. Vou explicar aqui e vou esperar a Ângela voltar, tá? A tia tem uma cesta cheia de bandeirinha, tá vendo? Bernardo. Tá cheia de bandeirinha aqui. Nessas bandeirinhas tem, ó, perguntinhas. Tem umas perguntas, ó. É onde estão o que é, o que é. E aqui nas bandeirinhas azuis estão as nossas respostas, tá bom? Só que aqui, ó. Tá aqui, ó. Não posso mostrar. É surpresa. Tem uma dica. Ó. Toda imagem, toda resposta do que é o que é tem vinculado a uma sílaba que nós já aprendemos, tá bom? Eu vou ler o que é o que é e vou dar, falar de qual família é. Aí vocês vão pensar junto com a tia, tá bom? Então vamos começar. Eu quero que... Vou começar pelo Natan. Vamos, Natan. Vou sortear uma bandeirinha pra você aqui, hein? Vou sortear. Peguei uma pra você, Natan. Tá aqui, ó. Vamos lá, Natan. Vou ler pra você, hein? Essa é fácil. Sou fofa. Eu pulo, pulo, até ficar branquinha. Posso ser doce ou salgada e sou muito gostosinha. Natan, essa resposta tem na família do P. É o que, Natan? Você sabe? O que é que pode ser salgada e doce? E pula na panela. Pipoca. A pipoca, Natan. Muito bem. Pipoca. Ele começa... Ela começa com o P. E a letra? P. Muito bem. P de pipoca. Agora vou para a próxima. Vou para o Joaquim. Vamos, Joaquim. Vou sortear pro Joaquim aqui, hein? Vamos ver se vai ser fácil pro Joaquim. Sorteei, Joaquim. Tá aqui, ó. Vou ler, hein? Tá assim. Deixo a festa junina... Tá me ouvindo, Joaquim? Porque você travou pra mim. Aham. Tá? Tá bom, então. Deixo a festa junina bonita. O vento me faz balançar. Sou de cores diferentes. E você vai me pendurar. E você vai me pendurar. E essa resposta começa com a família do B. O que será, Joaquim? Que é colorido e a gente pendura na festa junina. Bandeira. Isso, as bandeirinha, Joaquim. Bandeirinha, Joaquim. Aqui, ó. Bandeirinha. Começa com B. E a letra? A. Muito bem, Joaquim. Arrasou. Vou para a próxima. Vou para a Duda. Vamos, Duda Maria. Bom, Maria do Arda. Pode chegar aqui. Ó, vamos lá, Duda. Vamos ver se vai ser fácil pra você. Se tiver dúvida, pode perguntar à sua irmã, tá bom? Então, vamos lá. Sortir pra Duda, hein? Preste atenção no que a gente vai falar pra você. Vamos lá. Sol amarelo, amarelinho. Com uma capa bem verdinha. Sou muito saboroso e estou sempre na barraquinha. Ele começa com a família do M. Sabe o que é, Duda? Sim. Milho. Muito bem, Duda. É o milho. O milho, Duda, começa com a letra M e com a letra... Muito bem, Duda. Parabéns. Vou para o próximo. Vamos com a tia e com a Lara. Vamos, Lara. Isso. Vou sortear pra Lara, hein? Peguei aqui pra Lara. Ih, vou falar pra Lara, sabe? Esse é fácil, Lara. Sou gostoso e saboroso. Meu sabor é genial. Sou comido bem quentinho. Tenho nome de animal. É da família do C. Você sabe? Pede outra dica. Pode ser outra dica, tia? Vou ler de novo pra você e vou dar outra dica. Vamos? Vamos lá. Sou gostoso e saboroso. Meu sabor é genial. Sou comido bem quentinho e tenho nome de animal. A família dele é a família do C. E essa comida leva salsicha dentro. O que é? Cachorro quente. Muito bem. É o cachorro quente. Aqui, ó. Cachorro quente. O C de cachorro começa com a letra C e a letra... A. Muito bem, Lara. Vamos pro próximo. Vamos para o Iron. Vamos lá, Iron. Sortiei pela Iron Kielo de ativar seu microfone. Isso. Isso aqui é fácil também. Vamos lá. Ele é muito lindo, mas no chão deve ficar para não queimar de floresta e o ambiente preservar. Sabe o que é, Iron? Começa a família do B. Vamos lá. O que é, Iron? Eu não sei. Vou ler de novo. Calma aí. Ele é muito lindo, mas no chão deve ficar para não queimar as florestas e o ambiente preservar. É a família do B. E a gente canta a musiquinha assim, ó, para ele cair na nossa mão. O que é, Iron? É a bala. Ah, o balão. Olha aqui, ó. Iron, o balão. O balão começa com a letra B e a letra... A. Muito bem. Já estou esquecendo. Vamos lá, oiça da Tiara aí, que a Tiara está aí. Boa tarde, Tia Vanessa. Boa tarde. Boa tarde, Iron. Boa tarde, Angela. Já está acabando. Boa tarde, Jardim. Boa tarde, Jardim. Quem mais está aí? A Laura, a Laura, a Laura, a Laura, a Angela. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde. Boa tarde, Joaquim. Quem mais está aí, Vanessa, que eu não vi? Quem? Boa tarde. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Maria Eduarda. Oi, babá. Falou com o Natan e com a Laura. O Natan e a Laura também estão. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Laura. Tudo bom? Estão gostando da aula? Ó, se não acertar, eu vou falar a resposta. E a Tiara já sabe tudo. Já precisa de onde? Boa tarde, gente. Boa aula, tá? Tchau, tipo, tchau. Joaquim está morrendo de sono. Joaquim está, está com sono, Joaquim. Se tivesse uma cama aí, Joaquim dormia, né? Tchau, Joaquim. Tchau, Laura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos agora para a Angela. Beijo. Beijo. Ativa o seu microfone, Ana. Vou ler para a Angela. Angela, a frente é a gente tem várias coisas. Vamos lá. Vou ler para você. Sou doce julino. Tem que usar amendoim. Posso ter encontrado várias formas. Redentro ou quadrado. O que é, Angela? Que doce. Arrasou, é a cachota. Arrasou, é a cachota. Agora vou desativar o seu choque e eu vou começar com o Bernardo. Vamos, Bernardo. Vamos, Bernardo. A gente botou, vamos. Escrevei. Agora vou para o Bernardo. Bora, Bernardo. Vamos ver. Qual que vai ser para você, hein? Vou ir. Essa aqui é fácil. É fácil. Vamos lá. Nas noites de festa junina, fico acesa no quintal. Sou de lenha, sou de fogo e aqueço geral. Quem é, Bernardo? É da família da letra F. A fogueira. A fogueira. Arrasou, Bernardo. Olha aqui a fogueira. Fogueira. Começa com F e a letra... Que letra é essa? O. Muito bem, Bernardo. Começa com F e a letra O. Arrasou. Vamos agora para... Que letra é essa? A Mirela já fez? Muito bom, né? Maria Eduarda fez? Eu já fiz? Mirela, eu já fiz com você? Não, né? Mirela? Mirela? Então, vou fazer com você agora. Chega perto para você poder ler os seus lábios, tá bom? Para eu poder ver a resposta. Tá? Então, vou ler para a Mirela. Vamos lá, Mirela. Ih, esse aqui também é fácil, hein? Sou gostoso e cheiroso. Moreninha eu sou. Com amendoim e açúcar, prontinho estou. É a família do P. É um doce bem durinho. Ih, pede o da mamãe. Descobriu, Mirela? Pé de morro? Muito bem, Mirela. É o pé de moleque. Aqui, ó. Pé de moleque. Arrasou. Pé de moleque é a letra P. Qual a letra? Pé de moleque. Pé de moleque. Muito bem. Ó, sobrou duas bandeirinhas e a gente vai fazer de novo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Já que retiva o seu som. Vamos lá. Meu, o som tá saindo, Bernardo. Vamos, Joaquim, ó. Outra dica. Outra aqui. O que é o que é? Sou muito vermelhinha, maravilhada e docinha. Sou vendida em festa junina e todos amam dar uma mordidinha. O que que é? Maçã do amor. Maçã do amor. É isso aí, ó. Aqui é a maçã do amor. Maçã do amor começa com a letra M e a letra A. Tá aqui. Avisão. Avisão. Má. Vamos agora pro Natan de novo. Vamos, Natan. Vou ler pro Natan agora. Ih, eu quero ver se esse aqui o Natan sabe, Natan. Esse aqui é o... Natan, já tá falando contigo. Vamos lá. Vou ler, hein. Sou muito tradicional em toda festa junina. Me originei na França e sou uma dança divina. Que dança é essa? Você sabe, Natan? A gente dança na festa junina? É a família do quê? O que que será, meu Deus? Vou ler de novo, hein, Natan? Vai, eu não. Já sabe? Não. Ó, vou ler de novo. Vamos lá. Sou muito tradicional em toda festa junina. Minha originei na França e sou uma dança divina. É uma dança. A gente dança na festa junina. E começa com a letra Q. Ah, é a quadrilha. Isso mesmo. Quadrilha. Começa com Q, U, e a letra A. Tá bom? Só a letra A. Tati, agora eu vou revisar com vocês, ó. Aqui está todas as respostas, ó. Temos aqui a maçã do amor. Maçã do amor. Maçã vai começar com M. E a letra A, que vai fazer o som de má. Repete com a tia, má. 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 Má de mamá. Má de mamadeira. Tá bom? A outra sílaba que nós vimos é a folha do balão. Balão. Começa com B. E a letra A, que vai fazer o som de má. Repete com a tia, má. Bá de balão. Tá bom? Bá de bala. Bá de papá. Bá de babá. Muito bem. Depois do balão, nós vimos isso aqui, ó. O que é isso aqui? É uma pá? Pá. É um doce de amendoim, certo? Paçoca. Começa com P. E a letra A, que vai fazer o som de pá. Repete com a tia, pá. 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 Pá de papá. Pá de papai. De padaria. De pato. Muito bem, Joaquim. Pá. Depois da paçoca, nós vimos isso aqui, ó. Que foi a fogueira. Fogueira. Começa com a letra F e a letra O. De fo. Fala com a tia, fo. Fog. Fog. Fog de fogão. Fog de fogueira, tá bom? De fogueira. Nós vimos isso aqui, ó. Que é pipoca. Pipoca. A pipoca começa com a letra P e a letra I. Que vai fazer o som de pi. Repete com a tia, pi. P. Muito bem. Depois, nós vimos esse aqui, ó. Que foi a bandeirinha. Tá vendo? Que é o B com A. Que vai fazer o som de pá. Repete com a tia, pá. 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 Depois, vem o milho. Olha o milho aqui, ó. Milho. Que foi o M com I. Que vai fazer o som de mi. Repete com a tia, mi. Mi. Isso. Depois, foi esse aqui, ó. O cachorro quente. Que cachorro vai começar com C com A. Que vai fazer o som de cá. Cá. E teve o pé de moleque. O pé vai começar com a letra P e a letra E. Que vai fazer o som de pé. Tá bom? E por último, foi a quadrilha. Que é o som do quá. Que o patinho faz. Quá, quá, quá. Não faz? Então, quá de quadrilha. Que que eu vou fazer agora? Ver se vocês prestaram atenção. Vou chamar um por um. Agora, eu vou sortear. As banderinhas com luz. E vocês vão falar pra mim qual a sílaba que começa, tá ok? Vamos ver. Vamos, Bernardo. Vou sortear uma aqui pra você, hein? Ativa o seu som, Bernardo, por favor. Ativei. Bernardo, vamos lá. Isso aqui é a paçoca. Paçoca, qual é a sílaba inicial dela? A primeira. Isso, a primeira. É o quê? Que letra é essa aqui? P. E essa aqui? A. Então, P com A posição, Bernardo. Pá. Muito bem, Bernardo. Vamos agora pro Joaquim. Vamos, Joaquim. Vou sortear aqui pro Joaquim. Vamos lá. Ih, vamos lá, Joaquim. Joaquim, tirei o balão pra você. Balão. Qual é a primeira letrinha do balão, Joaquim? Qual é a primeira letrinha do balão, Joaquim? Vê qual é a pesquisa, Joaquim? Muito bem, Joaquim. Vamos agora pra Lara. Vamos, Lara. Lara, eu tirei a fogueira pra você. Fogueira. Qual é a primeira sílaba de fogueira? F. F com o quê? F com O. F com O. Qual vai fazer o som de? F. Muito bem, Lara. Vamos pra Duda. Vamos, Duda. Ativa pra ti esse som, Duda. Duda, eu peguei esse aqui pra você. O que é isso aqui, Duda? Milho. Milho. Vamos lá. Duda, qual é a primeira sílaba de milho? I. M. M com o quê? I. M com I faz que não. I. Muito bem, Duda. Vamos agora pro Natan. Vamos, Natan. Natan, eu peguei esse aqui pra você. E o que é isso aqui, Natan? Maçã da mão. Então, vamos lá. Qual é a primeira sílaba de maçã? Maçã. Tá conseguindo ver, tia? Quê? Tá me vendo direitinho? Uhum. Então, vamos lá. Qual é a primeira sílaba de maçã? Que letra é? M. 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 Muito bem. Vai fazer que som? Estou de ba. Ma. Repete com a tia. Ma. Ma. Isso aí. Vamos agora pro Airo. O que é o Airo? O que é o Airo? Isso, Airo. Peguei pra você isso aqui. O que é isso aqui? Que doce é esse, sabe? Pé de moleque. Isso aí. Qual é a sílaba do pé? Como é que é? É como que se escreve? P com I. Não. É o P com E. Tem problema não. É porque eu confundi com o que o pé tem um acento, tá? Tem problema não. Então, o P com E vai fazer que som, Airo? P. Muito bem, Airo. Vamos pra Angela. Cadê a Angela Luísa? Está aqui. Eu peguei isso aqui pra você, Airo. O que é isso aqui? Pipoca. Isso aí. Pipoca, Airo. Ela vai começar com qual aqui? P. I. P com I faz que som, Airo? P. Pipoca. Muito bom, Airo. Mas se você for, a gente vai falar com vocês, tá? Bom, meu gatinho, semana que vem, quarta-feira, vai ter mais uma brincadeira, tá ok? Vai ser o jogo da memória. Quem já brincou de jogo da memória? Eu? Nunca brincaram de jogo da memória? Não. É aquela que a gente tem que adivinhar, né? Tem que ver onde que tá cada imagem. Só que o que nós vamos fazer? Vai ser com o tema junino, tá bom? Vai ter imagem junina atrás da bandeirinha. Só que essa bandeirinha, vão estar com números. Números, tá ok? E a tia não vai dizer quais são os números. Não vou dizer, não vou dar dica dessa vez. Não vou falar se vai ser até 30, se vai ser até 50, se vai ser até 20. Então, ó, vamos dar uma estudadinha em casa. Porque as bandeirinhas vão ser bem coloridas. Só que a tia só vai virar os números que vocês falaram pra tia. Por exemplo, tia, eu quero o número 5 com o número 15. Aí eu vou virar a bandeirinha pra ver se o número 5 e o número 15 são a mesma imagem. Tá ok? Entenderam? Sim? Então, a dica é estudando os números pra semana que vem, pra gente poder brincar com o jogo da memória. Jogo da memória junino. Quero ver se vocês vão ficar craque aí no jogo da memória, tá? Então, a gente vai cantar uma musiquinha agora. Vamos cantar mais duas musiquinhas pra nós fecharmos a nossa aula, tá? Vocês estão de parabéns. Reconheceram as sílabas. Estão sabendo o som delas. Isso é muito importante. Tá bom? Tem, tem. Que já a gente vai estar junto de novo. A gente vai estar junto de novo, tá? Aí a gente vai começar a questão de formar frase. Começar a ler. Começar a juntar essas sílabas pra gente começar a ler, tá bom? E vocês estão muito certos. Tá muito fácil pra vocês. Vocês estão muito inteligentes. Tá? Então, vamos cantar a musiquinha do... Hoje eu vou cantar a música junina. Eu vou cantar a música do mercado que vocês gostam. Se vocês puderem ficar em pé, vocês ficam. Pra gente poder cantar a música do mercado, tá bom? Pente no mercado. Se não poder ficar em pé, não tem problema, tá? Pode continuar sentada e a gente só vai cantar. Tá? Vamos lá. Fui no mercado. Fui no mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. E eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar batata roxa. Veio a formiguinha e subiu na minha coxa. E eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar limão. Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum. E eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar limão. Veio a formiguinha e subiu na minha coxa. E eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Muito bem. Pode sentar. Vamos. Vou fazer rapidinho a brincadeira da estátua, tá ok? E aí, com a música, vocês vão ficar paradinho. Vai poder se mexer de novo quando a música voltar a tocar, tá bom? Tá. Tá? Então, se prepara aí, Bernardo, que tá, ó. Pulando que nem pipoca vai ter que parar de ficar andando, hein? Vamos começar. Que música coloque, hein? Vou botar bem, carme. Vocês gostam do berbicharque? Sim. Ou não? Eu te... Eu te... Agora você faz o pico, sabe? E eu acho que aqui não tem, não. Ó, botei a mão aqui. Pode se movimentar, hein? Se movimenta. Travou, hein? E o Airo tá se mexendo, Airo? Tem que ficar parado. A música parou, tem que parar, Airo. Vamos de novo. Vai, voltou. E hoje ela mexeu. Vamos de novo. E o Airo tá rindo, Airo? O Airo riu. Vamos. Vamos. A Angela tá brigando com a cobra de subir, Angela. Vamos lá de novo. Vamos. Vai, rapidinho. Não, não precisa tirar pra mim. Não, não precisa tirar pra mim. Alguém tirar. Porque eu não apareço na imagem. Vai, pausou, hein? Tem que ver o estátua. Cadê o estátua? Vira pra cá, pega o que eu vou fazer assim. Não é melhor não? Pega as crianças aí. Não. Ih, a Angela tá mexendo? Vou botar de novo. Ou tá todo mundo parado? Ih, o Natan abriu a boca, hein? Ah, o Natan foi. E a Angela tá mexendo? A Ana também. Tá o Joaquim, a Lara, o Bernardo e a Maria, hein? Vamos ver quem vai ganhar. Bernardo tá mexendo os olhos, Bernardo. Ó, tá Joaquim, Lara e Duda, hein? Vamos ver. Ih, quem é que vai, hein? Vai, Luiz. Quem é que vai ganhar? Qual dos três? Ih, hein? É difícil, hein? Qual dos três vão ganhar? A Duda fala de... Ah, a Duda piscou o olho, Duda. Ó, Joaquim e Lara, vamos ver se vai ser menina ou menina. Vamos ver se vai ser menina ou menina. Joaquim e Lara. Eu tô olhando, hein? Oi, eu tô olhando, Daniel. Ei, eu tô olhando, gente. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Ó, a Lara e o Joaquim ganharam, tá? Vocês, ó, estão de parabéns. Um menino, uma menina. Show de bola. Foi, né? Um menino, uma menina. Semana que vem você brinca de novo. Eu quero o sorrisão de vocês. Deixa eu tirar a câmera. Deixa eu registrar o presidente. Ó, a Tiara aqui, ó, participando com a gente, ó. Dando uma palma pra Tiara. Vamos tirar a foto da Tiara. Tá bem bonita, ó. Vai. Um, dois, três. E, dois, três. Oi? Foi. Tô dando tchau a todo mundo. Ih, a Ângela voltou. Ih, ó. Tira pra Ângela. Calma aí. Vamos tirar que a Ângela voltou. De novo. Um sorriso. Então, pra Ângela. Vamos lá. Oi? Isso, ó. Então, semana que vem tem outra brincadeira. Tá ok? Vocês arrasaram. Semana que vem a gente brinca de novo de estátua. E semana que vem a gente vai trazer uma brincadeira de, ó, pegar as coisinhas que tem pela casa. Tá bom? Então, bom final de semana. Se cuidem. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, Laura. Tchau, cara. Tchau. Tchau. Tchau, Laura. Tchau, Laura. você tá vendo você quer que eu clique aqui no meio aí aperta aqui o microfone só que agora a gente vai sair é perto tchau 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 meus amores tchau tchau B desliga no meu tchau 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 t Obrigado.